Sagitário, bem-vindo ao seu horóscopo diário, a atmosfera será mais alegre e você sente maior liberdade para desfrutar a vida ao máximo, então siga as suas inclinações, você está um pouco nervoso sem perceber, desce uma folga, não abandone os seus sonhos. Humor, não deixe sua mente ser monopolizada por preocupações menores, você precisa aproveitar ao máximo a vida para começar de novo. Amor, a influência feminina lhe permitirá dar uma olhada em novas áreas de satisfação, seja receptivo a novas ideias, seria benéfico para enriquecer sua visão do amor. Dinheiro, hoje você terá a força necessária para se concentrar em uma questão financeira crucial. Trabalho, deve haver menos interferência no trabalho hoje e o bom humor impregna seus colegas. Tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.